Pois é, hoje é mais um dia no calendário de pagamentos da Caixa Econômica Federal. Agora é a vez dos trabalhadores nascidos em outubro receber o saque emergencial do FGTS. Mas, nesse primeiro momento, o saque acontece nas contas Poupança Social Digital da Caixa. É realizar também o quinto lote, o pagamento do quinto lote para o auxílio emergencial. E até por isso a gente vê que temos uma movimentação considerável na porta das agências bancárias em todo o país. Aqui em Jatai não é diferente, muita gente amanheceu cedo na fila esperando por atendimento. A gente tem uma fila considerável aqui, muita gente realmente esperando para ser atendida ainda hoje nas agências da Caixa. Aproveitar aqui e falar com o nosso amigo. Bom dia com o senhor. Que hora o senhor chegou aqui? Era umas sete e meia. Sete e meia? É. Está muito tempo na fila então. Tá. O que o senhor precisa em serviços aqui na Caixa? É auxílio, né? Auxílio emergencial. É. Está precisando dinheiro. Tá. Ou seja, aí tem que esperar na fila, não tem jeito. É. Dinheirinho vai fazer a diferença. Vai. Como que é o nome do senhor? Jânio. Obrigado, senhor Jânio, pela participação. O senhor Jânio está na fila há pelo menos três horas. Chegou às sete e meia da manhã, agora quase dez horas. E aí a gente está vendo que tem muita gente na fila. Meu amigo, você chegou aqui em que horas hoje para ser atendido na Caixa? Sete horas. Sete horas? O que você está precisando de atendimento? Ah, FGTS, né? FGTS, né? Ou seja, é um dinheirinho realmente que está precisando nesse momento. Aí o jeito é ficar na fila, não tem jeito, né? Vale a pena o esforço? Ah, vale, né? Dinheiro pouco, mas é bem-vindo, né? Com certeza. Como que é o seu nome? Exercício. Valeu, obrigado pela sua participação. Você também está esperando para receber o dinheirinho hoje? Isso. O que você está precisando? FGTS. FGTS também. Chegou a que horas na fila? Sete horas. Sete horas? Tem que esperar, né? Está precisando. Tem que ir. Quase três horas na fila? Tem. Vale a pena o esforço? Vale. Tem que esperar, né? Tem que esperar, né? Dinheirinho que vem para ajudar, né? Isso. Como que é o seu nome? Juvaneis. Obrigado, Juvaneis. O corintiano está aqui esperando na fila para receber esse dinheiro. Agora vem cá, Eudes. Vamos mostrar a fila por aqui. Olha o número de pessoas que fizeram a mesma coisa, que chegaram cedo por aqui esperando atendimento. A gente está falando que hoje a Caixa está liberando no calendário de pagamentos as contas do FGTS emergencial e também os notes do auxílio emergencial. Porém, nesse momento, quem recebe o FGTS emergencial são trabalhadores nascidos em outubro. O pagamento será feito inicialmente através das contas da poupança social digital da Caixa, né? Para essas pessoas do FGTS, mas recebem também o auxílio emergencial. Os pessoal aí que realmente está esperando ansiosamente por esse dinheirinho. O detalhe nisso tudo é que, continuando a falar desse auxílio emergencial, o calendário de pagamentos mostra que os nascidos em abril receberão, então, a quinta parcela do auxílio emergencial, R$ 600,00, já até quarta-feira. O valor será depositado na conta digital para pagamentos de contas e compras pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento dessa prestação faz parte do ciclo 2 e, nessa fase, foram incluídos também outros três públicos, né? Foram incluídos trabalhadores que fizeram cadastro nas agências dos Correios entre o dia 2 de junho e 8 de julho, trabalhadores que fizeram a contestação pelo site ou pelo aplicativo no dia 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis. Beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em dois meses ou em meses anteriores, mas que tenham tido pagamentos reavaliados em agosto, também receberão nesse calendário. Esse grupo poderá sacar o auxílio em espécie no dia 1º de outubro, ou seja, na quinta-feira e já os nascidos em maio terão acesso ao benefício no dia 11 de setembro. Então, está aí o calendário de pagamentos do FGTS emergencial e também do auxílio emergencial. Muita gente esperando de forma ansiosa por esse dinheirinho. É um dinheirinho a mais na conta de muitos trabalhadores. Trabalhadores esses que perderam renda, que ficaram em situação difícil por conta da pandemia e aí agora está tendo a oportunidade de ter acesso a esse dinheiro que deve contribuir e muito na renda mensal das famílias. Movimentação segue intensa por aqui e a fila é muito grande. A gente está vendo aqui que já temos pessoas há muito tempo na fila. Aproveitar aqui para fechar. Deixa eu falar com o amigo da cadeirinha aqui. Tudo bem, meu amigo? Você chegou na fila que horas hoje? Cheguei por volta de umas 7h15 da manhã. Quase 3 horas na fila. Exatamente. Por que você está precisando de atendimento? Eu vou sacar o FGTS por conta dos vinculamentos da empresa. Então, eu vou sacar isso. Não é emergencial, não. Tem que ficar na fila porque precisa... Mas tem que ficar na fila todo mundo. Então, a dificuldade que nesse período a gente passa é por conta das vezes de a má informação e também por conta dessa plataforma que o governo desenvolveu para poder fazer esse saque. Muitas vezes dá problema e o pessoal tem que vir aqui na caixa. É isso aí. Trouxe a cadeirinha para tentar esperar da melhor maneira possível. Exatamente. Para ter um conforto melhor. Como que é seu nome? Alessandro. Valeu, Alessandro. Boa sorte para você. O Chumbinho. Boa sorte. Errado ele não está, né? Trouxe a cadeira dele ali e está para esperar de uma forma mais confortável. Afinal de contas, são mais de 3 horas na fila. E assim muita gente está fazendo, esperando pelos atendimentos. Todo mundo esperando aí pela oportunidade de ter acesso a esse dinheiro que vem para ajudar na renda de muitas famílias. A gente segue acompanhando a movimentação por aqui e vamos atualizando a informação na medida do possível. Obrigado. 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 Obrigado.